Uma traição, uma traição, dezembro, natal, ano novo, terás, terá, vai ter a traição. Você não vai ter traição, porque quem te ama pode falar, ou já falou, ou vai falar coisas que você não vai gostar, tá? Mas vai falar sem pensar. É da boca pra fora, porque essa pessoa tem sentimentos e pensamentos verdadeiros. As pessoas se enganam, pensam que não, mas tem. Não vai ter traição, tá? Só vai ter uma palavras, palavras.